Cristiano Ronaldo inaugurou esta segunda-feira mais um ginásio com a sua marca. Acompanhado pela namorada, belíssima Georgina Rodrigues, que se mostrou sorridente perante os fotógrafos, quando confrontado pelos jornalistas sobre os rumores que teria recorrido novamente a uma barriga de aluguer e que iria ter um casal de gêmeos e uma norte-americana, Cristiano Ronaldo não respondeu desviando o assunto. Quem parece ter ficado surpreendida com esta decisão de Cristiano Ronaldo foi a mãe de Dolores Aveiro, apesar de aceitar de bom grado todas as decisões do filho de Dolores, terá sido surpreendida com o alegado recurso de Ronaldo, pela segunda vez a uma barriga de aluguer. Desta vez a matriarca pensou que os netos chegariam de forma convencional, só que à semelhança do que aconteceu com Irina Sheik em 2010, Georgina Rodrigues, a atual namorada do crack, está fora desta equação. E com muita pena nossa, e principalmente com muita pena de gostar. E a dieta é maturista. Está fora desta, 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 desta. Foi o que eu escrevi. Foi o que eu escrevi. O Cristiano Ronaldo vai a Miami em agosto. Em agosto trata do assunto. E ele só começa a namorar com a Georgina. Em novembro. Quando nós sabemos disso, em novembro, quando vai à Disney. A decisão já estava. Já estava. Nem sequer havia a Georgina, nem ele sabia que a Georgina existia. Por isso é que a Georgina agora está fora, nesta equação. Está fora desta equação, mas não é porque o Cristiano... Atenção, vamos cá ver o seguinte. A Irina foi posta fora da equação pelo Cristiano. O Cristiano pôs a Irina fora da equação porque já namorava com ela e disse eu não quero ter filhos com a Irina. Ele disse isto, aliás, foi um dos motivos porque a Irina se separou de Cristiano. Aliás, na altura o namoro ficou tremido. Exatamente, e ela separou-se porque ela queria ter filhos, como aliás percebe, não é? E portanto, ele não queria filhos com ela, nem queria casar com ela. Ela baldou-se, ok? Pronto. A tia acha que foi ela que... Foi, foi. Claro que foi, aliás, ela disse isso. Depois temos aqui, ele querer mais filhos, que é natural por este processo, que é um processo limpinho e seguro, não é? Pronto, e depois é que aparece a Georgina. Por isso eu acredito que a Georgina vai apoiar estes meninos, vai com a dona Dolores buscá-los no avião e vai depois ter filhos com o Cristiano. E vai acompanhada porque eu ouvi a tia dizer isto no Manhã-CM. Não, a dona Dolores vai com a Georgina. Ah, vai com a Georgina. Eu acredito que a tia vai, porque a tia já previu aqui muita coisa. A tia disse logo o que é que o Ronaldo ia fazer amanhã. Eu acredito que isto é um facto importante a reter nesta aparição do Cristiano Ronaldo. Eu quero... Se esta notícia não fosse verdadeira, eu julgo que ela já teria sido desmentida. Até pela gestão. Logo que sim. Logo que sim. Isto, esta postura de Cristiano Ronaldo, o que é que vai fazer? Vai fazer aumentar ainda mais a especulação sobre este assunto. Vai-se especular muito sobre o que estamos aqui a dizer. Mas eu sinceramente acho que quando se quer ser pai, independentemente de se recorrer a uma barriga de alugueira ou não, eu só tenho que dar o meu aplauso a Ronaldo por querer ter mais filhos, seja de que maneira for, é uma opção dele. Quando nós queremos partilhar amor com os outros, ninguém pode ser criticado nem censurado por isso. E ele já começou a ser criticado por isso. Ter sido surpreendida que não foi. Pois é, foi, foi, tia. Sabe porquê? A mãe dá uma entrevista em junho. É que eu andei a fazer os meus estudos. Mas isso foi em agosto. Sim, tia. Mas ela em agosto ainda não sabia o que é que o filho andava a preparar. Nem eu que sou a Maia. Terminou o euro. Não, aliás, ela foi surpreendida. Foi, porque ela dá uma entrevista em junho. Terminou o euro. A dona Dolores recebe uma revista em casa, na Madeira. E uma das perguntas a que ela responde é se quer ter mais netos. Ela diz que sim, porque o filho tem uma boa vida. Portanto, quer ter mais netos. E a seguir perguntam, olha, e vai cuidar desses netos como agora cuida do Cristianinho? E ela responde, textualmente, esses netos vão ter a mãe por perto. Mas se o Cristiano me pedir, claro que estarei por lá. Ou seja, ela estava convencida que desta vez teria netos de forma comum. Portanto, que o filho arranjaria uma namorada. E terá. E terá. E terá. E terá. A dona Dolores é surpreendida nesta medida. Ou seja, o Cristiano já estaria a preparar tudo. Porque não se prepara uma coisa destas de um dia para o outro. Não é? Porque pronto. Ele, quando acabou o... Seu foi em agosto, não é? Quando acabou o euro, fez duas viagens antes de ir para Miami. Fez uma com os amigos em Ibiza. Fez outra com a família. E a seguir foi para Miami. Em Miami até andou lá a divertir-se imenso com uma modelo que é a Cassandra Davis. Até foram fotografados. Não, não. Uma piscina. Não, não. Ah, mas foi. É para ser para a minha lista. Deve fazer várias vezes. Faz, faz, faz. Faz, faz, faz. Mas antes de descer para Miami, ele terá realmente passado numa clínica. E terá feito lá o que tinha a fazer, não é? Pronto. E precisamente na Flórida, onde também nasceu o Cristianinho. E de facto, a dona Dolores, que está obviamente contente de estar. Obviamente contente com a notícia. Estava, era à espera de outra coisa. Eu não acho. Eu devo dizer que a dona Dolores, ultimamente, tem uma vista até radiosa. Sim, está. Está contente, claro. Porque ela seguramente está a ter atravessado um momento muito bom da vida dela. O Cristiano está a atravessar um momento muito bom, vê-se que está feliz. Sim, tia, mas os factos são estes. Agora, é natural que ele só venha a assumir esta situação quando eventualmente até os meninos nascem. Os meninos estão para chegar muito tempo. Isso lá não vinha já nos dizer para fora. Resumindo e concluindo. O Ronaldo é um predestinado e, como qualquer predestinado, tinha que ser diferente de todos os outros. E ele é diferente. Dentro das quatro linhas, fora das quatro linhas e até mesmo estes pormenores da sua vida pessoal, que, volta a dizer, não pode ser apontado nem criticado. E não pode ser apontado, Sandro. Mas, por outro lado, eu acho que faz falta uma mãe às crianças. Mas, às certas mães não fazem faltar ninguém. Ah, isso também é verdade, tia. E certos pais. Muitos predestins, muitos predestins.